Estou ao lado aqui do vice-prefeito Zé Vitor A Folha BR sempre agiu ao lado da comunidade Eu defendo a Folha BR Acho que é um trabalho que eles fazem imparcial Se falam de mim, eu acho que tenho o direito de falar Eu tenho o direito de falar de todo mundo Eu sempre defendi a Folha BR, como defendo a imprensa em geral Obrigado, vice Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, não, tenho que agradecer a vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem Tenham um bom dia Fala comigo, Zé Vitor Zé Vitor falando com você Porque vocês não tem personalidade Nem de profissional e nem de homens Nossa, mas como mudou, né Zé Vitor? Mudou sim, mudou Você não Mostra a tua profissão Eu não sou Mostra a tua profissão Sou jornalista De bosta Sou jornalista De bosta Grave isso Você é um jornalista de bosta Guto Maluco é um jornalista de bosta Guto Maluco é um jornalista de bosta